Você conhece os seus direitos? Se você quer conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles, esse vídeo é pra você. Imagina que você está advogando na área trabalhista, chega um trabalhador e ele te conta a seguinte situação. Meu empregador falou que durante as eleições a gente tinha que votar no candidato dele. Ele ofereceu seu churrasco, ofereceu até dinheiro. Infelizmente, quando o candidato dele perdeu, fez uma reunião com todo mundo no pátio da empresa, olhou pra mim e falou, eu sei que você não votou nele, né? Mas agora, infelizmente, o que eu vou ter que fazer? Mandar você embora. Por que eu vou ter que te mandar embora? Porque a gente vai passar por dificuldade econômica. O trabalhador chega, te conta isso e te faz uma pergunta. Eu tenho algum direito, doutor? Eu sou advogado e professor na área trabalhista há mais de 20 anos. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você, como advogado que advoga na área trabalhista, como que você defende os interesses do seu cliente numa situação como essa. Como que você propõe uma reclamação trabalhista com chance de êxito quando o cliente passa por uma situação desse tipo. A primeira coisa que tem que se ter em mente é que a subordinação do contrato de trabalho é jurídica. Ela não é uma subordinação que o empregador possa querer mandar nas escolhas íntimas que o trabalhador faz. O trabalhador tem a liberdade de pensamento, a liberdade de fazer as suas próprias escolhas políticas. E, além disso, a Constituição Federal assegura, quando há uma violação dessa intimidade do trabalhador, uma indenização por danos morais. Isso está lá no artigo 5º, inciso 5 e inciso 10 da Constituição Federal. Não bastasse toda a tutela jurídica da Constituição Federal, eu quero lembrar pra você que ainda existe a Lei nº 9.029-95, que no seu artigo 1º proíbe toda e qualquer forma de dispensa discriminatória. Mesmo as discriminações clandestinas, aquelas que são feitas mediante subterfúgio, o que é o nítido caso dessa hipótese que a gente está tratando aqui, porque se o uso é da dispensa sem justa causa, mas pra punir o trabalhador por via oblíquo, por ele não ter votado em quem o patrão queria. Numa situação como essa, além da indenização por danos morais, está lá no artigo 4º, no inciso 1 dessa Lei nº 9.029, além da indenização por danos morais, você ainda pode pedir em favor do seu cliente que ele seja reintegrado ao trabalho pra ele receber de forma dobrada a indenização do período de afastamento. Nego a conclusão, você vai poder propor uma reclamação trabalhista para esse trabalhador pedindo uma indenização por danos morais, já que ele teve a violação da sua intimidade, das suas escolhas políticas, e também a opção é de um ou outro a reintegração ao trabalho ou a indenização em dobro do período de afastamento. Você conhecia esse direito? Quer ajudar outras pessoas a conhecer os seus direitos, saber como lutar por ele? Tem algum advogado da sua confiança? Manda esse vídeo pra ele. E é claro, segue e compartilha.